Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aponta que o governo de Wilson Witzel comprou respiradores superfaturados. O contrato prevê a compra de mil aparelhos por 183 milhões de reais, três vezes o valor do mercado. A auditoria foi feita nos três contratos assinados entre o governo do Estado do Rio e empresas que se comprometeram a vender mil respiradores, que seriam instalados em hospitais de campanha para pacientes com a Covid-19. Os contratos passam de 183 milhões de reais. Segundo o relatório, há indícios de fraudes. Outra irregularidade foi a contratação de fornecedores que não teriam capacidade financeira e nem atuariam no ramo médio. Os conselheiros apontaram ainda o sobrepreço dos aparelhos. No mercado, segundo o Tribunal de Contas, a média seria de 60 mil reais por respirador. Mas as empresas contratadas ofereceram aparelhos 200% mais caros. As empresas teriam recebido antecipadamente 36 milhões de reais. O Tribunal de Contas apontou o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e o ex-subsecretário, Gabriel Neves, como os principais responsáveis pelas irregularidades. E pede que os dois devolvam aos cofres públicos o dinheiro pago às empresas, que até hoje só entregaram 52 respiradores e nenhum serve para pacientes com Covid-19. Pode ter ocorrido improbidade administrativa nas contratações emergenciais. Edmar Santos foi exonerado, mas só mudou de cargo. Foi nomeado pelo governador Wilson Witzel como um secretário extraordinário. Já Gabriel Neves está preso, junto com outras cinco pessoas investigadas no esquema de corrupção na Secretaria de Saúde, que até agora não conseguiu inaugurar seis hospitais de campanha prometidos por Witzel. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu o empresário Mário Peixoto, suspeito de fechar contratos milionários com o governo para a manutenção de unidades de saúde e ainda a construção de hospitais de campanha. Operadores financeiros de Mário Peixoto afirmam que o empresário pagou para que Wilson Witzel revogasse a suspensão de um contrato de uma das empresas envolvidas no esquema. Segundo o Ministério Público Federal, antes de ser preso, Mário Peixoto ainda pegava propina para manter contratos ativos com o governo de Wilson Witzel. Em março deste ano, foram 36 milhões de reais para prestar serviços à Faietec e outros 26 milhões com o Detran. O governo do Rio disse que todos os contratos foram cancelados e que serão auditados pela Controladoria Geral do Estado. Hoje à tarde, em uma rede social, o governador Wilson Witzel disse que todos os hospitais de campanha serão entregues. Os advogados de Edmar Santos e Mário Peixoto não retornaram nossos contatos e nós não conseguimos localizar a defesa de Gabriel Neves. Os advogados de Edmar Santos e Mário Peixoto não retornaram nossos contatos.